Olá! Oi, oi, bem-vindos ao aqui em casa. Tudo bem? Hanna é a primeira a entrar. Fala sério, né? Estamos ao vivo. Desculpa, demora aqui um pouquinho. Está uma... Olha, tem um microfone, gente. Muito chique, muito chique. Eita! Ai, querido Neto. Joe! Ai, que delícia, gente. Chega em mais, chega em mais. A gente vai começar, então, numa sexta-feira. Carlos, Adri, Davi. Que delícia! Começamos muito bem. Então, dia de Axalá, sexta-feira, Magneira, Mamis. Bem-vindas, bem-vindas. Oxalá, Deus queira, Oxalá, Tomai, faz de uma maneira, desse meu Brasil melhorar. Santa Clara, queira, queira, Santa Clara, bate uma besteira, deste céu de anil, carinhão. Oxalá, faz de uma maneira, desse meu Brasil melhorar. De luz, luz Todos os santos e d'água na vara Todos os encantos e as baías possam guardar Todos os encantos, tanta coisa rara Pra enxugar os cantos, Santa Clara, a praia e o sol Clarão do sol, queira Deus, Oxalá Oxalá O Papa chorou Oxalá 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 Oxalá, 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 Opa, Choro, Opa, Choro, Oxalá. Aê, sexta-feira, dia de Oxalá. E essa música é tão atual, né, gente? Essa música é, acho que de um disco do Gil, acho que é de 98, 97, do Quanta. Eu sempre amei demais essa música, infelizmente ela é muito atual, né? O Brasil precisa de muita, muita, muito olhar, muita proteção, acho que só... Ultimamente só a energia, Oxalá e os ETs mesmo, né, pra dar um jeito, porque realmente o negócio tá difícil por aqui. O som tá bom, gente? Tá bom, gente? Tá tudo certo? A gente tá ao vivo no Face também, é que no Face eu não tô conseguindo ver a galera falando e tal. Gente, assim, na real, a gente é bem tiozinho da informática e a gente ia fazer no YouTube. E aí, assim, ó, mamãe e Brisa, ou mamãe e Dindo, beijos da Brisa. Ah, Brisoca! Faltou você aqui, viu, não? É, tá com a vovó, né? Tá bem, tá com a vovó, sempre tá bem. Tá tudo bem, gente? Tá bom. Aqui. E aí, no Face, tá tudo bem? Depois vocês podem entrar, quem tá no Face? Podem entrar no Face e ver se tá tudo bem lá no Face, gente? Deixa eu ver se tá rolando aqui no Feijuca. A gente não vê nada, ó. O som tá ótimo. Tá, mas e no Face? É, vamos ver no Face, né? No Face não dá pra ver, ó. Estamos em 88 pessoas no Facebook já. Peraí, cadê? Aqui, ó. Tá tudo bem, mas... Ah, tá, ao vivo. Mas aí a gente não vê a galerinha falando? Eu acho que, de repente, não. Não, né? Pô, que pena, gente. Mas tamo junto, tá? É, então é isso. Ó, um beijo pra Sergipe. Eita, salve Sergipe. Eita, salve Sergipe, Jane. O som aqui tá ok, hein? É, gente. Feijuca. Oi, Roberta. Tudo bem, querida? Tá ótimo. Então tá bom. Então vamos continuar. Vamos fazer, então, o nome do nosso projeto. O nome dessa música. Que é uma música linda, que eu amo do meu segundo disco. Foi onde a gente se conheceu, né, Felipinha? Verdade. Um momento linda. É uma música do Duane, minha. E que a gente teve a participação da maravilhosa Roberta Sá. Um beijo pra ela também. Que pra quem não sabe, quando a gente se conheceu, que eu vim pra tocar na sua banda, a gente ia pra fazer um teste e nunca mais sair. Nunca mais sair da casa. Nunca mais sair. Ele entrou, era um teste, assim, né? Uma coisa tão estranha, né? Ah, não, é porque era um álbum e a gente tava, cês tavam ali ouvindo, assim, pessoas pra ver qual músico tinha aquela identidade daquele álbum pra aquele momento e tal. E graças a Deus, oxalá, deu tudo certo. Graças a Deus pro Juquinha. Hoje ele é tipo da minha filha, ó. Brisoca! Bora! Minha comadinha entrou, Ju. Ô, gente. Essa live tá muito gostosa. Só gente boa. Tudo aqui em casa. Tudo em casa. Tudo em casa. Agora. Tudo em casa. Tudo em casa demais. Quando você chegar, não precisa interfonar. Mete a mão, maçaneta e pode entrar. Você já sabe onde fica tudo aqui em casa. Fique à vontade. Sem ser um lugar. Tu já é de casa. Te conheço há tanto tempo. Não sei de tudo. Leio até teus pensamentos. As novidades. Te conto amanhã bem cedo. Pois entre a gente. Nunca houve segredos. De ladeira tem salada. O incensário tá no armário. Aquele verdinho que você gostou. Deixa queimar. Não precisa me esperar pra nada. Você é a visita que eu gosto de ter em casa. Você é a visita que eu gosto de ter em casa. Você é a visita que eu gosto de ter em casa. Você é a visita que eu gosto de ter em casa. Você é a visita que eu gosto de ter em casa. O coração nunca passou de amizade. Quando você chegar. Não precisa ter por nada. Te amando. Mas a neve pode entrar. Você já sabe onde fica tudo aqui em casa. Fique à vontade. Beijo. Sem ser um lugar. Tu já é de casa. Te conheço. Tanto tempo. Sei de tudo. Leio até tuas pensamentos. Das novidades. Te conto. Amanhã bem cedo. Pois entre a gente. Nunca houve segredos. De ladeira tem salada. O incensário tá no armário. Aquele verdinho que você gostou. Deixa queimar. Não precisa me esperar pra nada. Você é a visita que eu gosto de ter em casa. Você é a visita que eu gosto de ter em casa. Só pra ser bom. Só pra ser bom. Só pra ser bom. Nunca passou de amizade. 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 é foda beijuquinha não pode falar palavrão que tem criança ouvindo brisa ela é a fala mãe ela falou isso pra mim ela falou não mãe eu entendo que foda é uma coisa legal que eu falo muito foda ela falou eu entendo desculpa desculpa ela eu entendo que foda é uma coisa legal a cara dela magneira oh gente que magno magno o nosso magno do nosso coração beijo meu amor saudade beiju caidar amando vocês comecei mais animados que coisa já que a gente falou da brisoca a gente vai fazer uma música pra você meu amor que é uma música que deu o nome da brisa eu tava quando eu soube que a brisa era menina fiz um teste soube que ela era menina eu não tinha nenhum nome pra ela ainda aí a gente tava tava no skype conversando com a minha amiga passando que tava aí e aí do nada juro gente do nada começou a tocar essa música no meu computador assim e aí a gente olhou nós duas falando assim é isso é brisa o nome dela é brisa brisa e é linda essa música é muito linda eu soube que a brisa eu soube que a brisa eu soube que a brisa amor que vai amor que vai amor que vai amor que vem amor foge ou vai embora amor que leva seus pés pra não ter motivo de voltar amor que vai amor é pura e insurpreza o que será o amor amor que vai amor que vem amor que vai amor que vem amor que vai amor que vem amor que vai amor que vai amor que leva seus pés pra não ter uma destina de voltar amor que vai um cavalo amado chamado brisa amor que vem um cavalo que rasgado na beira-mar amor que vai um cavalo amado de uma brisa amor que vem um cavalo que rasgado na beira-mar amor maltrata amor que vai amor que vai amor é pura e insurpreza o que será o amor brisoquinha ouvi ela falando eu tô aqui e a Elô a Dinda Dinda tá aí também beijo meu amor beijuca saudades hein um beijo para o Marcião também beijo beijo salve Marcio maravilhoso Belinha meu amor um beijo gente quanta gente legal que delícia né uma cestadeira assim tanta saudade de vocês tanta saudade de cantar né de ver a carinha pelo menos por isso que eu gosto de fazer essas lives assim no Instagram né porque pelo menos a gente vê as pessoas falando e tal olha o 360 que ele fala assim ele é um poeta esse cara ele escreve tantas poesias para mim maravilhosas é muito legal beijo para Caruaru é Caruaru porra beijo para Caruaru Nelsinho sócio um beijo também Benicinho Zat Bora gente um beijão para Fortaleza que saudade dessa terra meu Deus do céu Oi pra Viçosa Madruga meu aliado hoje hoje a gente hoje a gente é lançou o último EP do aqui em casa né esse é um projeto que começou em 2018 numa numa descontração né uma descontração mesmo assim da gente a gente tá em casa assim como a gente se encontra aqui e fazer e tocar tomar um café tomar uma cachecinha e cantar e a gente falou pô vamos filmar isso né Fejuca porque né a música é sobre isso sobre amor sobre amizade sobre esse silêncio também essa diversão e aí a gente fez essa temporada primeira temporada e fizemos agora a segunda que acaba hoje um beijo um beijo um beijo um beijo para Alta Fonte nossa distribuidora que ajudou muito a gente que isso Alta Fonte foi muito legal todo o processo para toda a minha equipe também um beijo para toda a equipe que participou o todo mundo da filmagem com a Cine a Ju a Ju maravilhosa a Esté maravilhosa sim é então a gente acaba hoje essa temporada a gente quer fazer mais uma a gente está aberto a sugestões também de músicas e é e é espaceto beijo querido gente eu tô com muita vontade de falar com vocês aí eu tô falando toda hora porque saudade né de todo mundo o calor é a luz nossa senhora a produção tá caseira mas tá elegante nossa você já sabe gente a gente tá tomando todas as providências e as prevenções né pois é porque também a gente ficou pensando a gente ia fazer também uma live no YouTube mas aí ia ter que ter mais uma produção chamar mais gente e tal e a gente tá nesse momento que realmente a gente tem que ficar dentro de casa a gente tem que ter esse cuidado realmente então a gente então a gente também desistiu e aí hoje é a gente com a gente mesmo então vamos lá a gente vai estar boa, tá fazendo bem, queridos vai lá vamos lá o amor o amor não é coisa de momento raiva passageira mania que dá e passa feito brincadeira o amor deixa marca não dá pra apagar eu Slampo sai querido do que pra te pedir perdão cabeça dor coração na mão desejo perdu no fogo sem saber direito a luz nem o que fazer Não encontro uma falta só pra te dizer Mas se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor Sei que a vida não vai nascer de mim Isso acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de muito Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor de as armadas Não dá pra pagar Mas tem que ter O que tá difícil de ver Passa o tempo Passa o meu mano E eu sei te pegando o fogo Sem saber direito Nem o que fazer Não encontro uma palavra Só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo De uma coisa Fique certo, amor A porta vai tá sempre aberta O meu olhar vai dar uma festa Na hora que você chegar E de uma coisa Fique certo, amor A porta vai tá sempre aberta O meu olhar vai dar uma festa Na hora que você chegar Na hora que você chegar E você chega Ai, ai, que delícia Tocar com esse moço aqui Não, tá sendo improviso total Improviso total, gente A gente não queria falar isso, mas a gente não se Não ensaiou, tá? Tô aqui assim A gente tá se encontrando, né? A gente tá se encontrando aí assim que rola É, tá sendo real Bem como é Bem como é Vamos lá Sabe que pediram, Fejuca? Cuidado Cuidado, cuidado com isso Eu nem sei se eu sei também Fejuca tem a cabeça bem esquecida Medo bobo Medo bobo, gente Eu não podia falar, mas eu vou falar É uma surpresa que vai ainda acontecer Medo bobo A gente deveu um spoilerzinho É você que tocava, né? Você sabe, né? Sou eu, mas eu não sei tocar não Como é mesmo? Vamos fazer ela depois? Que é o tempo Enquanto você arrumava Lógico Vamos fazer isso Você sabe como ela começa mesmo? Com a gente, desculpa É Eu ia falar É só isso Não tem mais jeito Eu sei que ela é em sol Me fala aí, gente Como é que começa o medo bobo, por favor? É... Não é... O medo bobo A gente vai lembrar O medo bobo A gente vai lembrar A gente vai lembrar Qual que é essa? Bora, bora Essa linda Salve pro grande Geraldo Azevedo Ela me deu o seu amor Eu tomei No dia 16 de maio Reagei Espaço nove Atropelado Procurei O meu amor Aperiado Apenas apanhei Na beira-mar Um táxi Prestação no mar Apenas apanhei Na beira-mar Um táxi Prestação no mar Bela, linda Criatura Bonita Nem menina Nem mulher Tenho espelho Tenho espelho Do céu Rosto De neve Nem menina Nem mulher Apenas apanhei Apenas apanhei Apenas apanhei Na beira-mar Um táxi Nem mulher Nem mulher Nem mulher Nem espelho Do céu Vosso De neve Nem menina Nem mulher Apenas apanhei Na beira-mar Um táxi Prestação no mar Apenas apanhei Na beira-mar Um táxi Prestação no mar Apenas apanhei Na beira-mar Apenas apanhei Na beira-mar Um táxi Prestação no mar Apenas apanhei Na beira-mar Um táxi Prestação no mar Apenas apanhei Na beira-mar Um táxi Prestação no mar Apenas apanhei Na beira-mar Um táxi Prestação no mar Desculpa, era pra repetir mesmo ali? É que a gente gravou Uma vez só E que violinista É esse Esse é o Fejuca Não é qualquer coisa não Parabéns Fejuca Valeu, obrigado Ah, Fejuca Arrasa G, V, Lino Aqui o Magno Tanto amor guardado Tanto tempo Ah, é, é, é Mas e o começo, Magneira? Tanto amor Sim Sim É É É É Não Mas é o outro botão Onde que é o sol É o sol Peraí Gente, ajuda aí a gente Como é que começa o medo bobo? É 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 Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviar Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber se aconteceu E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bom É o fim daquele medo bom Muito menos, vai começar aí Nossa, a gente lembrou aí Vamos fazer... Vamos? Eu queria dedicar essa música então para o meu namorado Que caixinha Vai, cajuquinha, musiquinha Se eu soubesse que tu me queria Tudo faria para te amar Amor Eu tenho para te amar Quando eu passo e vejo ela Debrançada na janela Dá vontade de passar mal Nos caminhão Já não consigo nem dormir Se me der Com ela vou sonhar Ai, 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 ai Pois faria tudo isso só pra te amar Te faço um bom Quando eu tô fora dormir, te dou café Quando se levantar, dou comida na boca Mato a tua sede, arma minha rede E vou te balançar, te faço cafunar Quando eu tô fora dormir, te dou café Quando se levantar, dou comida na boca Mato a tua sede, arma minha rede E vou te balançar Se eu soubesse o que eu também queria Tudo faria para te amar Para te dar Quando eu passo e vejo ela Interpreçada na janela Na vontade de passar Nos cabelos dela Já não consigo nem dormir Se me ver com ela, vou sonhar Pra iria, pra iria Pois faria tudo isso só pra te amar Te faço cafunar Quando tu for dormir, te dou café Quando se levantar, dou comida na boca Mato a tua sede, arma minha rede E vou te balançar E vou te balançar Quando tu for dormir, te dou café E dou comida na boca Mato a tua sede, arma minha rede E vou te balançar 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 Uma nova versão Meu professor Marreca tá aqui Meu professor de ginástica Tô fazendo ginástica Ele pega pesado comigo Tô precisando Tô gostando Tô gostando É Viu falar uma coisa? Ah, do Mais Cafuné Gente, tem uma comunidade Que chama Mais Cafuné Uma comunidade que tá nascendo agora Várias pessoas começaram a falar Mais Cafuné Mais Cafuné e tal Então o link tá na bio O link tá na bio, ative os sininhos Para as áreas da GAD Mas eu sei que tem que falar, né Fejú Você que é bom nisso É, eu não sou muito alta É sim, eu sou em seu E aí O Mais Cafuné, vocês vão lá no link na bio Vocês entram no Mais Cafuné E tem vários vídeos exclusivos Assim, o lançamento, por exemplo Que saiu hoje do Nunca vi você tão triste Que a gente vai tocar agora É, a gente Lançou lá ontem Exclusivo E vários conteúdos exclusivos E cada vez Eu sempre quis fazer uma comunidade assim Daí agora finalmente rolou Tô super feliz Então cheguem lá Mais Cafuné É, amanhã também quero falar Que amanhã tem uma live Outra live Vou me encontrar com o Feco Cosme Saudade deles Muita saudade deles Muita saudade da minha banda toda Na verdade Mas com isso, né Com a gente Essa coisa de aglomeração Tal Muitas vezes não dá pra fazer Com a banda toda É, mas eu tô com saudade de todo mundo De toda a minha equipe Então amanhã a gente vai tá Pela virada São Paulo Ele foi no banheiro A gente foi Então já vou falar um pouquinho mais A gente vai fazer pela virada SP Pela virada São Paulo É, na cidade de Sertãozinho, né Na cidade não, né Como se fosse na cidade Mas vai ser num teatro Então amanhã cinco horas da tarde A gente vai tá também É, fazendo esforrazão pra vocês E vai ser pelo Uma plataforma que chama Cultura em Casa Tá, amanhã a gente vai colocar tudo Na live No Instagram E tal pra vocês Minha mãe tá falando Que o professor era dela É dela É verdade O professor é dela O Marreco E da Samy também A gente faz uma aula De, assim Num Um Zoom São quatro amigas Eu, a Luna, a minha prima Samy, a Ju E a gente fica lá Malhando É, e aí gente Tá tudo bem Tudo certo Milena Maravilhosa Eu quero mandar um beijo Pra minha amiga Bia Que é a mãe de Cavitinha Que ela tá fazendo uns bolos assim Que vocês não tem noção Não tem noção É tudo natural Sem açúcar Não, e o mais louco É que a minha mãe Ela não cozinhava nada Tipo nada A Bia tá arrasando Marilda Marilda querida Que sempre acha umas fotos Muito Diferentes Aqui Por aqui É Você sabe o que estão pedindo? Passionais Nossa Você Tá perguntando se você é taurino Acertou Somos taurinos Tá? Nós dois Como sabe? Como foi isso? Carla Ele perguntou se você é taurino Porque você gosta de comer Ah, porque eu comia Você comeu no meio da live Assim Tipo isso é uma coisa de taurino Nós somos taurinos Super taurinos E Brisinha também E Brisinha também Ó, tem uma música que eu queria fazer Que a gente não ensaiou Mas a gente pode deixar lá mais pro final Que é uma música Em homenagem a Itaúnas Que eu sei que tem várias pessoas Forrozeiros aí Ah, tá E vários Você vai tocar? Não Eu vou tocar o triângulo A gente faz daqui a pouquinho Vamos fazer Eu Nunca Vi Você Tão Triste? Vamos É Continuar um pouquinho na surpresa Vai ter potinho aí também Tá Adoro taurinos Tá falando? A gente é ótimo Os taurinos são os melhores Gente A gente também acha isso Realmente Aí minha comadinha tá lá em Itaúnas Eu quero dedicar Quando eu for fazer essa música Eu vou dedicar pro meu filhadinho lindo Paulo Henrique Que eu conheci agora Pra Itaúnas Itaúnas vazia Itaúnas deu uma aula De como se comportar Durante a pandemia Gente Todo mundo Assim Usando máscara Todo mundo se cuidando Foi muito bonito Foi aqui pra lá Muito triste Ver o corró Tudo fechado Assim Realmente é Muito triste Mas Essencial no circuito Essencial no circuito Exatamente Vamos lá Tô adorando que vocês estão aí Tá? Tô adorando essa live Fajim Não tá muito legal? É que real Muito legal Então tá bom Vamos lá Essa música Essa música, gente Música muito bonita Do Monaco e do Ratinho Da Velha Guarda da Portela Eu sempre quis gravar essa música Desde o meu primeiro disco Eu tocava ela com o seu Jorge Sabia? Ah, é que legal Quando eu morei em Paris E a gente fazia uns shows E eu sempre queria Sempre quis gravar essa música Assim Mas disco é assim, né? Você tem que saber o momento certo De gravar Tem horas que o disco não encaixa Não tem jeito E o Aqui em Casa É maravilhoso por isso É um repertório meio esquizofrêndico Assim, né? Dá pra gente fazer de tudo Eu nunca vi você Tão triste assim Falando coisas Reclamando Contra todos E até de mim Sempre vi você Cantando alegremente Regando as flores Do nosso jardim Mas não sei o que aconteceu O que foi que te entristeceu Quando amanheceu Não te vi sorridente Uma tristeza aparente Se espalhava no ar Será Que fiz alguma coisa pra te magoar Se fiz amor Não tinha intenção Peço um amor Sem magoar teu coração Porque não tenta Sentar Resolver Sem ninguém que marca Só eu e você O nosso amor Jamais será vencido Sem partes Em paz Só dividido Por que você não diz O que te magoa Te vendo infeliz Nem sozinho Por que você não diz O que te magoa Te vendo infeliz Também sou Mas eu nunca Eu nunca vi você Eu penso assim Falando coisas Reclamando Contra todos E até de mim Sempre vi você Cantando alegremente Regando as flores Do nosso jardim Mas não sei o que aconteceu O que foi que te entristeceu Quando amanheceu Não te vi se arrepende Uma tristeza Aparente Se espalhava no ar Será Que fiz alguma coisa Pra te magoar Se fiz amor Não tive intenção Peço perdão Se não aflou Se não aguei teu coração Por que não tenta Sentar Resolver Sem ninguém o pilar Só eu e você O nosso amor Jamais será vencido Sem partes em paz Só dividido Por que você não diz O que te magoou Te vendo infeliz Também sou Por que você não diz O que te magoou Te vendo infeliz Também sou Te vendo infeliz Também sou Te vendo infeliz Te vendo infeliz Também sou Te vendo infeliz Eu amo Cadê essa música Até Te vendo É um peito especial Passando Você consegue A água Água? Então ali Aqui 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 Desce É um peito especial É um peito especial Eu amo cantar samba Gente É Vamos fazer um samba Cadê essa cavalo Vi Bete Um beijo Edilson Raimar Oi querido Tudo bem Coisa boa Todo mundo pedindo pra cantar foguete É É Não sei se a gente vai conseguir Botar foguete Tá chegando as minhas Aí né Aqui no meu não Eu já paguei Não Acho que é o senhor Mas por que tá chegando as minhas As minhas A gente tava com o whatsapp ligado Ah tá Uma coisa né É Vamos lá Só um minuto Então gente Mas assim O forró e o samba Eles são muito Beijo sócio Forró e o samba São muito Muito parecidos São muito primos São muito Muito juntos Assim Então Não deixa muito mais distinção Sabe Eu acho que os dois são Espíritos Que a gente tem que Se conectar assim Pra sair Pra ter o espírito de samba Ou o espírito do forró Ou a missão Isso não vai parecer isso É Gente Queria mandar um beijo aqui Pro pessoal do facebook Que eu não tô conseguindo ver vocês Me desculpa Eu não tô conseguindo Responder as mensagens Assim de vocês Porque eu sou muito prego mesmo Mas que é real Na internet Assim Então Eu não sei Se eu tô vendo a nossa tela E não tô vendo As pessoas falarem pra gente Beijo Eu tô triste por isso A gente só tá dando atenção Aqui pro pessoal do Instagram E o pessoal do Face Tá aqui Faz um beijo pra vocês Tá Estamos Estamos juntos Estamos juntos Sabe o que eu acho Que a gente podia fazer aqui Sabe o samba que você não faz Desculpa Faz muito tempo Que a gente fazia Lá atrás Aquele samba que a Clara Gravou É só o mesmo É só o mesmo Foi pro mar Iansã Virou rainha Da coroa de Xangô Mas Iansã Cadê o pão? Foi pro mar Iansã Cadê o pão? Foi pro mar Mas Iansã Cadê o pão? Foi pro mar Iansã Cadê o pão? Foi pro mar Iansã 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 penteia Com seus cabelos macios Quando a luz A lua cheia Clareia as águas Do pão Quando eu sonhava Com a filha de Namã E pensava que as estrelas Eram os olhos Iansã Mas Iansã Cadê o pão? Foi pro mar Iansã Cadê o pão? Foi pro mar Mas Iansã Cadê o pão? Foi pro mar Iansã Cadê o pão? Foi pro mar Foi pro mar Mas Iansã Cadê o pão? Foi pro mar Mas Iansã Cadê o pão? Foi pro mar Iansã Cadê o pão? Foi pro mar Lembra aquele samba que a gente fez em prova de Mariana, do Armagneto? Acho que foi um conselho, que a gente lembra dele. Conselho? Pode ser. Como começa? Deixe de lado. Deixe de lado, esse baixo astral é minha cabeça e prende o mal Que agindo assim será vital para o teu coração É que em cada experiência se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim e dediquei, mas faz tudo em vão Não é que se lamentar sem sua vida Pode encontrar quem te ame com toda força e amor E assim, só assim se comerá Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar A quem te merecer Não estudando nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver feliz Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Não se abater Só se entregar Só se entregar A quem te merecer Não estudando nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver feliz O meu conselho O meu conselho é pra te ver feliz Feliz, feliz O meu conselho é pra te ver feliz O meu conselho é pra te ver feliz O meu conselho é pra te ver feliz Aliás, a Florino também Vamos ver quem tá aqui A seguinte Oi, gente A costelha é pra te ver feliz Beijo pra vocês Pessoas que eu admiro muito Eu também É... Já estamos caminhando, né Já estamos caminhando pro fim, né Uma hora de live A produção já tá aqui avisando A produção de um Qual que a gente vai fazer? Ah, a gente pode... Ah, não é aqui Estão pedindo samba Essa daqui é demais, hein Nesse brandão Boa Alma Alex Lerner É uma dessa forma Oh, vale Serviço de alto-falante Morro do pau da bandeira Quem avisa é o Zé do Caroço Amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira Mas como eu queria que fosse mangueira Que existisse outro Zé do Caroço Dizer de uma vez pra esse moço Carnaval no escolosso Nossa escola é raiz É bandeira Mas é amor do pau da bandeira Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira No morro do pau da bandeira É Sendo um novo líder Ai, o meu querido, você e o meu Desistir sobre o Zé do Caroço Caroço, Caroço Dizendo uma vez desse moço Carnaval, noite e colosso Nossa história é raiz, é madeira Mas é morto, falta aprender De uma filha Isabel verdadeira Que o Zé do Caroço trabalha Que o Zé do Caroço batalha e que malha É o preço da feira E na hora que a TV fez um brasileiro Diz que está em volta com a gente Com a sua novela É que o Zé põe a boca no mundo Faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo livro No morro do pau da bandeira Está nascendo um novo livro No morro do pau da bandeira 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 Não morro do pau da bandeira No morro do pau da bandeira E na hora que a televisão brasileira Distrai, distrai toda a gente O que o Zé tem a boca no mundo Falha um descanso profundo Ele quer ver o bem da faca Está nascendo um novo líder Morro do pau da bandeira Está nascendo um novo líder Morro do pau da bandeira Morro do pau da bandeira Morro do pau da bandeira Yeah! Lelelele Lelelelele Lelelelele Lelelele Fora Bolsonaro Morro do pau da bandeira Morro do pau da bandeira Lelelelele Lelelele Lelelele Estou uma semana sem fumar Só fumar de cigarro Isso é bom E a minha voz é inacreditável Quando o cigarro acaba com a voz Por isso que estou tentando parar de fumar A gente Quem viu esse desgraçado Mas enfim Eu falei isso Porque me deu uma vontade de fumar Às vezes vai uma coceira Foguete Foguete Estão falando para fazer foguete Eu vou fazer no violão Eu vou fazer foguete no violão Você é feiju? Claro, Cavita Mas eu não sei tocar nesse violão Deixa eu pegar aqui Faz uma aí com você feijuca Canta uma música com você Canta feijuca Canta feijuca Canta feijuca Canta feijuca É só uma certa intimidade Mas a gente não Não preparei nada Tanta gente Que legal Oi Bia Seu bolo está maravilhoso Olha só Vou te falar Vou cantar o que? Vai cantar sem S Cantar? Não preparei nada Não vou cantar assim não Feijuca para de ser louco Vai Cantar o que? Cantar Cantar alguma coisa Cantar Como assim? Cantar alguma coisa Olha na próxima vez Você vai ver hein Você vai mudar para tocar Só se você tocar baixo então Não Não Mas na próxima Eu vou preparar Cantar alguma coisa Um samba Canta um samba Um samba Um samba que você gosta Um samba para sua mãe Eu gosto de todos Canta um samba para sua mãe Para amar Para amar Assim de repente Eu vou te surpreender Sabia Por que eu canto? Vai É que eu tenho um sério Problema com letra Eu juro Eu juro Eu acho melhor eu segurar o meu corpo Não Mas eu volto Enquanto você faz essa Depois você vai pensar Isso A cavita Olha a cavita Vou cantar o que gente? Vou cantar Um samba Um samba Lindo? Canta Canta Deixa a tristeza falar Canta sei lá Uma Dona Irã Um Nelson Cavaquinho Cartola Um cartola bonito Então vai Vai Mas eu não sei letra Tudo bem Eu te ajudo Eu vou errar Então vai Você tem certeza? Você tem a mão? Tô no celular Que isso hein Carvita? Olha só hein Bate outra vez Com as esperanças no meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois não sei que não queres voltar Para mim Queixa as minhas rosas Mas que bobagem As rosas não te falam Simplesmente as rosas exalam Um perfume que roubam de ti Devias vir Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E sonhar Na 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 Sonhos No fim Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E sonhar E sonhar E sonhar No sonho Por fim Ele 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 Amém. Queixa as minhas rosas, mas que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Devias vir para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhar para meus sonhos Que arraso, fechuta Você escondendo o ouro assim É que a minha empresária, Elu, que está aqui Assistindo, ela falou para eu segurar, para a gente lançar depois, né Elu Maravilha, eu amei, no próximo aqui em casa Se não tiver você cantando, eu também não canto Mas aí eu vou preparar a letra, ver o tom Essa inclusive eu achei bem linda Essa, para você ter uma ideia, está no tom errado para mim Nossa, amei, lindo, lindo, lindo Que linda Comade jogando na fogueira Cosminho Cosminho, na próxima eu quero cantar aquela do Dominguinhos Que eu amo Desilusão Eu amo essa música, mas eu acho que é a música que eu mais ouvi na pandemia É Eu voltei a ouvir, né, o disco todo, né E eu acho, é não, é de chorar assim, de chorar Eu gravei os baixos, você comentou, lembra, que eu fiquei lá tocando e tal É muito linda essa música Cosminho, junto com a Roberta Sapo, é a nossa visita aqui do Aqui em Casa Olha quem está aqui Olha quem está aqui A sanfona do Cosminho É, a sanfona do Cosminho Falou em Cosminho, a sanfona chegou A sanfona veio Ela apaixonada nele Ela é mesmo Quem não é apaixonada no Cosminho, né? Pô, quem não é? É, desilusão, vamos fazer então desilusão, você faz, Pedro? É, qual o tom? Você estudou tanto na pandemia, agora tem que mostrar as revistas É, né? É, né Qual é o tom? Você faz com toda a música Eu acho que eu faço É que eu tenho um sério, assim, problema, que eu toco Ouço, pode ser sol E aí depois eu esqueço da música, sabia? Sol, ela demora, não é sol Não, não é, mas vamos fazer ela depois que aí eu vou, já se lembra, já toquei mentalizando ela Então tá bom Vamos pra um terror? É a segunda, olha, a segunda fogueira que ela me joga assim, ó Você que falou, você que falou É Bom, então vamos fazer um porrazão em homenagem ao Cosminho Vamos fazer a música que o Cosmin fez? Vamos Xenhenhen Nala, ó, falou de forró, os forrós eles começam a aparecer, tá vendo? É impressionante Ah, mas tá vendo, né? Então bora Adriana Vilarinho, querida, minha amiga, minha irmã do Luz está maravilhosa Maravilhosa Ô Cosminho, qual é o tom de Xenhenhen mesmo? Lá Ih, cabido sabe tudo Lá menor Tem que saber, né Conrado Pera, querido Grande compositor, grande cantor também Que eu conheci ele no... No... Na curadoria do Edital da Natura Muito legal Olha o que que... Olha o que veio mesmo Cara, a sanfona, ela não larga aqui Ela, tipo, chegou... Ela veio mesmo, o nome é só ela Então agora, gente, essa música vai pra todos os forrozeiros presentes Lucinho, um beijo querido Lindo Porquê? Porquê? Não Não Um xinguimim, um xinguimim Quem conhece nele, gente que juntou o forró Pesa a morena, pergunta por Ele é um artista que trabalhou bem E a morena torna zero E quem tiver descoço pra ganhar um xinguimim Vou fazer tudo pra ganhar um xinguimim Vou fazer tudo pra ganhar um xinguimim Traca Tem um pedestal ali também, ó Véia Vou fazer tudo pra ganhar um xinguimim Vou fazer tudo pra ganhar um xinguimim Vou fazer tudo pra ganhar um xinguimim Com o futebol, futebol, futebol e futebol Futebol e futebol, futebol e futebol, futebol O coração da gente chegou à beira A gente só deseja passar bem Com você meu bem Com você meu bem E que eu conheço Teve gente que me tocou Fez amor e não levanta pó Ele é um artista que vale o bem E é uma olhada com o Zé De quem tiver o espaço pra ganhar E vou fazer tudo pra ganhar E vou fazer tudo pra ganhar Não cheguei em Coisa boa Fazer mais um forrozão Gente, a gente tá aqui já Uma hora e meia quase né Então a gente já vai indo pro final Mas vamos ficar aqui mais um pouquinho Pra final só pra gente Espera de mangar e na sequência Que tal, Sérgio? A gente gravou de violão É Fica que sabe Fica que sabe Lembrou a igreja da ponte pra lá Vem ter que importar Tá de um moleque ali que engana ela É um moleque que sai daqui Deixar trabalhar E já sai a correndo Com a pera dos passados O que eu faço Ando pra todo lugar Porque tinha uma veidinha no canto da rua Onde uma galinha ia se animar Tomar uma picada com uma voação E olhar pra Maria do Joal Tinha uma veidinha no canto da rua Onde uma galinha ia se animar Tomar uma picada com uma voação E olhar pra Maria do Joal Tinha uma veidinha no canto da rua Cabeça de cavalo Tinha uma veidinha Tinha uma veidinha Quem quer comprar A minha rapaz Tinha uma veidinha Olha eu sempre a veidinha Quem quer comprar Pare de caminhão Ganela de bar Ô menina Eu vou embora Eu tenho que voltar Xaxá um rosto Que nem vou de carro Ó o pacata de arrasto Nunca me levar Porque tenho peijão No canto da rua Fazendo corê Pra gente dançar Fez a parte cozinha Fazendo rir E o ronco Não pode sem parar Porque tenho dananês No canto da rua Fazendo corê Pra gente dançar Fez a parte cozinha Fazendo rir E o ronco Não pode sem parar Fazendo rir Fazendo rir Sabe o forró, coisa boa demais, olha só, estão me pedindo foguete, vou fazer foguete então, você não quer tocar o baixo? Você vai tocar uma vez, eu vou aprender ela, você toma e não precisa tocar mais. Beleza. Vê se ele tá afinadinho, tá gostoso? Afinado pra mim. Enquanto isso eu vou falando aqui com o pessoal. Fala com os patrocinadores. Oi gente, tudo bem? Se quiser patrocinar a nossa live, né? Nosso projeto aqui em casa. Então agora é sério gente, o projeto aqui em casa acaba, o EP acaba, mas vai ter aí um bônus pra vocês e depois a gente vai colocar tudo, disponibilizar toda uma playlist inteira assim nas plataformas digitais. E foi uma delícia, né? Veja o que eu ter feito esse projeto de novo, a gente tá com vontade de fazer ele de novo, a terceira edição. Então vocês também, se quiserem... Opa, tava desafinado, né? É, tá chegando. Se vocês quiserem sugerir músicas também, a gente vai ficar super feliz, tá? Caicó, um beijo, um beijo pro Ceará, um beijo pro Nordeste, coisa boa, que saudade do Nordeste, viu? Pronto? Agora sim, eu também não sei se eu vou lembrar direito o foguete. É que eu vou amar você. Vou fazer aqui assim, né? Ah, mas eu vou com você. Vai. Ai meu Deus. Gente. Eu vou com você. Eu já... Já se soube, né? Já aprendi agora. Tá. Aí é... Eu vou comentar o microfone. Eu vou comentar o microfone. Não. Não, não, não. É, mas eu, mas eu, mas eu, mas eu, mas eu não sei. Tá bom, depois de quem eu vai então. Não, mas eu vou, mas você vai tocando aí, eu vou junto. Então vem junto, por favor. Foguete, gente. Essa música linda. Do Rock Ferreira. Jota Veloso. Que eu gravei. Quem não conhece, tá nas plataformas digitais. E tem a versão maravilhosa da Deusa. Das Deusas. Maria Britânia e Maria de Castro. Um beijo pro Marcinho também, grande produtor. Um arranjo maravilhoso. Maravilhoso, Marcinho. Aliás, que duplinha, hein? Duplinha, né? A gente se conhece há tanto tempo, eu e o Marcio. Tanto tempinho. Meu professor. Desde que eu tinha 15 anos e ele tinha 16 anos. E a gente sempre tocou junto. Eu amo ele. Eu amo ele também. E aí agora ele virou meu primo, né? Virou o marido da Elô? Eu amo a Elô também. Bem, tem o calabres, né? Vamos lá. Tantas vezes eu soltei o foguete Imaginando que você já vinha Um cavaca no meu canto Calava Ouvindo a barulheira Que a saudade tinha Tantas vezes eu soltei o foguete Imaginando que você já vinha Ficava o caro no meu canto Calava Ouvindo a barulheira Que a saudade tinha É como disse João Cabral de Melo, né? Um galo sozinho Não tece uma manhã Sentindo a pele O amor do teu afeto Quando escutei Tanto vaca A brisa veio Feita Tanto amore Doce Me roubou um beijo Bom de querer bem Quanto a lembrança Esse carinho Troce Um beijo Vale Pelo que contém Tantas vezes eu soltei o foguete Imaginando que você já vinha Ficava o caro no meu canto Calava Ouvindo a barulheira Que a saudade tinha Tantas vezes eu soltei o foguete Imaginando que você já vinha Ficava o caro no meu canto Calava Ouvindo a barulheira Que a saudade tinha Tirei a renda Da uma fita linda Correi cama Cobre mesa Fiz uma cortina Varri a casa Com vassoura Fim Armei rede na varanda Enfeitada com domina Você chegou No meu dado dia Eu nunca mais Senti tanta alegria Se eu soubesse Soltava o foguete Senti uma fogueira Enchi o céu de balanhas Nosso amor é tão bonito Tão sincero Feito festa de São João Nosso amor é tão bonito Tão sincero Feito festa de São João Quantas vezes eu soltei o foguete Imaginando que você já vinha Ficava o caro no meu canto Calava Com a minha irmã Que a saudade tinha É como eu disse João Cabral de Melo Neto Um gato sozinho Acontece uma manhã Sentindo a pula A mão do teu aflato Quando escutei o canto Toca o ano A brisa feia Ana mole doce Me borrou um beijo Bom de querer bem Porta a lembrança Esse carinho trouxe Um beijo Qual o tempo que eu comei Tantas vezes eu soltei o foguete Imaginando que você já vinha Ficava o caro no meu canto Calava Com a vinda para o meu Que a saudade tinha Tantas vezes eu soltei o foguete Imaginando que você já vinha Ficava o caro no meu canto Calava Com a vinda para o meu Que a saudade tinha Tirei a renda Da da fita linda Correi cama Correi mesa Fiz uma cortina Barri a casa Com vassoura fina A meia de na varanda Enfeitada com borrina Você chegou Na miútea Por dia E eu nunca mais Senti tanta alegria Se eu soubesse Soltava foguete Acendi uma fogueira Enchi o céu de balão Nosso amor é tão bonito E tão sincero Perto festa de sonho Nosso amor é tão bonito E tão sincero Perto festa de sonho Essa é a próxima Do Quincarco Eu vou fazer essa música Que lindo Desculpa as ratas Imagina se eu Estou passando Quanta rata Maravilhoso Você não tem rata Gente Olha só A gente vai fazer As saideiras Foi muito Muito legal Essa live Eu realmente Gostei muito De fazer essa live Fiquei Vai de novo Essa É o tema Acaba cheio Acaba o chefe Abertura e ferramentas Então assim Muito obrigada A todos vocês Por essa troca maravilhosa Muito obrigada Por todos os comentários Do Aqui em Casa Para vocês Estarem sempre com a gente Todos os lançamentos Foi muito legal Esse projeto A gente ficou muito feliz De fazer Em breve A gente vai fazer Outra live Ainda depois dessa Maravilhosa Acho que foi uma das lives Mais divertidas Que eu fiz Durante essa quarentena toda Então agradeço demais Meu parceiro Dina Fejuga Muito obrigada Muito obrigada A todos vocês Léo que deu Ajuda aqui Para a gente E E é isso Fala uma vez Dina Fejuga Quero mandar um beijo Para a minha mãe Porque uma coisa Deu para você E eu quero mandar um beijo É sério Para minha esposa Maíra Que está assistindo a gente Para minha sogra Para minha mãe Conceição Para bom Para minha família toda Rainha maravilhosa 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 Conseguir vibrar Elevar as energias Porque isso faz toda a diferença Com certeza Com certeza Mandar um beijo Para todo mundo Que ficou aqui E só foi aumentando Com a vida Tipo assim Vamos tocar A última música Que está no pico De audiência Que legal Muito legal Valeu Muito obrigado Obrigada mesmo Marita Bisa A Tavisa Saudade da Tavisa A Ju estava aí também A Ju Queria mandar um beijão Para a Ju Porque ela foi uma pessoa Muito, muito importante Para todo esse processo Que Ju Ju, Ju A nossa Ju Nossa Ju Ô Ju Ju, Esté Ju, Esté Gente, não tem ideia Essas meninas Sério Demais, demais A Maré E estão com a gente No próximo já Com certeza Isso é Já é Isso é uma certeza Mas é isso gente Muito obrigada Tá bom Adoramos Muito, muito Estar aqui com vocês Muita saudade Um beijo Para todo o pessoal Do Face Desculpa A gente não consegui Responder vocês É uma 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 falta de habilidade De saber Mexer na internet A gente vai melhor Mas a próxima Já está aí A próxima a gente vai também Fazer no YouTube Tá tudo certo Quando você chegar Precisa interfonar Dá tchau mesmo Uma maçaneta E pode entrar Você já sabe Onde fica tudo Em casa Fique à vontade Sem cerimônia Já é de casa Te conheço Tanto tempo Sem de tudo Ler Pegue os pensamentos Das novidades Vem em casa Você é a visita que eu gosto Vem em casa Só não vai confundir Todo esse amor Se eu te dou carinho O coração O coração Nunca passou de amizade Não vai confundir Quando você chegar Não precisa ir em casa Não precisa reformar Não precisa reformar Mete a mão Na maçã Não vai confundir Pode entrar Pode entrar Você já sabe Onde fica tudo Não vai confundir Não vai confundir O coração Não vai confundir Não vai confundir Agora O coração Porque o coração Nunca passou De amizade Nunca passou De amizade Nunca passou Nunca passou De amizade Beijo, gente Um beijão Até a próxima, se Deus quiser Nossa, o que aconteceu? Olha, tem um defeito especial Como que eu desligo X Vizinho